Primeira pergunta, Rafael e ela em primeiro lugar se apresentam para quem não os conhece e falem um pouco sobre o canal Casanet LoL Então pessoal, olá, meu nome é Rafael Sanzi Oi, eu sou a Liguria Mas se não conhecerem a gente não vai entender a referência Mas enfim, obrigado a Inveja e o BG por nos convidar para essa entrevista, para o pessoal conhecer a gente aí Gente, nós somos um canal aqui da Paraíba, João Pessoa, Cidade Maravilhosa, do Nordeste e é isso Então o canal Casanet LoL, ele está aí há 7 anos no YouTube E foi como eu falei de uma forma bem bonita no Instagram Não era sobre uma corrida, o canal, era sobre o passeio e a jornada E a gente gosta bastante de falar sobre jogos de tabuleiro, ensinar regras E do nosso jeito a gente tenta ajudar as pessoas novas e antigas do hobby a conhecer mais sobre jogos de tabuleiro moderno É isso aí Quando e como vocês começaram a jogar os board games modernos? Foi esse mundo que os aproximou? Ou vocês já se conheciam quando entraram no hobby? Pode contar Espera aí, calma Quando e como vocês começaram a jogar os board games modernos? No meu caso, eu comecei a jogar board games modernos desde que eu tinha 8, 10 anos e meio sem saber O HeroQuest, que foi lançado pela Estrela, foi uma versão de um jogo de tabuleiro moderno de fora Só que a Estrela trouxe o que era com miniaturzinho cartonado Lá fora era miniaturzinho Mas calma, né? Eu acho que na época a gente estava ainda introduzindo jogos Já está defendendo eles, né? Eu estou, cara Eu só tinha 8, 9 anos Foi no século passado Enfim Aí eu comecei a ir E eu gostava muito de jogo de tabuleiro e videogame Mas começar mesmo, jogos de tabuleiros modernos como um hobby pra sempre, forever Uhul E ir atrás de lançamento e ficar doido Foi muito tempo depois, em 2013 Em 2012 eu comecei no HeroClicks Que é um jogo de... É um Wargame, eu acho É um Wargame, eu acho Eu gosto de chamar o HeroClicks de xadrez com personagens de poderes É isso Aí eu jogo de miniaturas com os personagens da Marvel, DC e tal E eu passei um ano inteiro jogando E aí depois... É... Depois eu vi que só tinha mercado, só tinha competição em Recife Então eu tinha que viajar todo mês Eu participei de um evento que durou um ano inteiro Mas não foi muito... Assim, não dava pra ficar mantendo isso não Então aí teve o Arena das Peças, que era um evento bem legal E aí eu comecei a participar do Arena das Peças Foi quando a gente descobriu o Arena das Peças, né? Foi na época e começou a ver uns posts e tal Aí eu vi um vídeo do Watch It Play, porque eu tava atrás de jogo tabuleiro É o Watch It Play do... Do Mansion of Madness Aí, opa, curti E aí fui tentar comprar fora pra trazer E aí... É isso aí É o Arena das Peças É o Arena das Peças Aí a gente conheceu e jogamos nossos primeiros jogos Então, eu entro aí na parte do 2013 Porque a gente já tinha 3 anos de casados Então, eu venho de uma família que era contra videogames Então eu não cresci nesse mundo de jogos Jogos eram errados e tudo mais E aí, meu irmão, ele era 4 anos mais velho que eu Jogava RPG E ele era um irmão chato, porque ele era um irmão que não ensinava, sabe? Então eu só ficava bizuindo, assim, vendo ele jogar e tudo mais Foi quando eu comecei a me interessar por jogo Mas jogar efetivamente só depois de casada E aí, Rafael conheceu o Heroclix E aí eu não... Não é meu tipo de jogo, porque, né? Não é meu tipo de jogo Mas eu gostava de acompanhar E aí, depois veio o Arena das Peças E eu percebi que o moço aqui gostava muito de ensinar Das estratégias, dos detalhes dos jogos E aí, ele começou a me incentivar mais a jogar No Arena das Peças, eu joguei Taquenou Ah, foi esse mundo que os aproximou? Não, não foi o Robb que nos aproximou Qual o jogo preferido do Rafael? E qual o jogo preferido da Helen? Só vale citar um único Eu só posso citar um Você tá decidida já? Já Então fala Ó, o jogo preferido não significa aquele que tá na mesa toda hora Significa... não Qual é o seu jogo preferido? Preferido, não é isso? Ah, tá Taquenou, porque é o meu primeiro jogo Apesar de eu não jogá-lo tanto Ele jogava muito quando a gente adquiriu ele, né? Uhum Mas agora não joga tanto Mas, ainda é o meu favorito Para quem não conhece Taquenou, que joga isso? Taquenou que é um jogo de um panda fofinho Que come o bambu que a gente planta E tem um jardineiro E aí é um jogo que você tem que fazer as coisas... É... Tu sabe explicar melhor que eu Me ajuda Mas eu sei Como é o teu preferido? Tu não sabe É meu preferido Ele é um tabuleiro modular Ah Oh E aí você precisa cumprir desafios que tem nas cartas Que é do jardineiro, do panda, que é fazer o panda comer O jardineiro fazer o bambu crescer E o de terreno, que é exatamente o tabuleiro modular E é isso Então você tem que juntar sete pontos Ai, não precisa de detalhe não Ta bom Mas, ele é muito fofinho Porque tem a miniatura do panda E tem a miniatura do... E tem os... Os bambuzinhos Que é uma coisa mó linda E eu acho massa Porque foi o meu primeiro jogo Então foi o jogo Sabe, que me encantou E que me fez Ta bom, vai Eu vou jogar mais Eu vou seguir uma regra diferente Meu jogo preferido Eu vou... Já que só pode escolher um Eu vou escolher o mais atual E é o Star Wars Orla Exterior Não sei o que está aparecendo aqui no vídeo Não acredito Que você não vai dizer que é Arkham Que absurdo Star Wars Orla Exterior É um jogo muito bom É um jogo onde você... Pique delivery Você pega e entrega Só que aí na galáxia Na... Na borda da galáxia Você pode ser um dos personagens contrabandistas No universo de Star Wars Cada um tem poderes diferentes É... Os planetas possuem eventos específicos Existem... Objetivos... Você tem que ganhar mais fama Então você vai através dessa fama Com várias maneiras de possuí-lo Através de eventos Através de trabalhos Através de caçadas Através de itens que você compra Então é esse jogo bem completinho Mas que... É... Eu torço pra ter uma expansão Mas ele bem completinho Dá pra jogar muito bem Jogadores experientes Cada vez mais experientes no jogo Consegue criar uma interatividade maior entre si E o tema é muito legal Então... É onde você... Consegue... Encher de tema E ainda se divertir E as horas que você passa jogando Você não percebe Porque... Mesmo assim você tá... Curtindo o jogo E... Pra você ter uma ideia Como é o meu jogo preferido atualmente A penúltima partida que eu tive Foi até 10 de fama Eu passei o jogo todinho com 0 de fama E os dados não estavam deixando e tal E... Enfim O personagem que eu peguei foi muito ruim Enfim Enfim Mas assim Eu passei o jogo todinho com 0 de fama Nos últimos rodados Que a gente sabia que poderia acabar Eu consegui 1 de fama Terminou o jogo Eu com 1 de fama A pessoa ganha com 10 de fama Outras pessoas com mais fama Mas assim Eu ainda gostei de todo o processo Passar 3 horas jogando Mas foi muito bom mesmo Com 1 de fama Que tipo de jogo vocês preferem? E quais as mecânicas preferidas? Eu sou bastante eclético Eu gosto de muitos tipos de jogos Mas o tipo de jogo que eu prefiro Eu acho que ainda é Jogo de horror E com... É carregado de tema E as minhas mecânicas preferidas A top, top capa de revista É construção de baralho Deck Beard Adoro Eu prefiro os euros Eu prefiro aqueles... Os euros Os euros Os euros também Mas os euro games Porque você administra a sua terrinha Eu gosto de jogos Que não tenha treta Não tenha muita treta Entendeu? Eu gosto de trabalhar no meu Sabe? Tipo, construir a minha coisinha Ver progredir o meu cantinho Sabe? E aí, como corrida Aí eu faço o meu primeiro Quem fizer o primeiro ganha Tipo isso Né? Então você prefere jogos Que não tenha muita interação entre si? Não Não é que não tenha muita interação entre si Porque, por exemplo O... O Lords of Waterdeep Eu gosto muito Ele tem uma certa, né Você administrar Aí tem as mandatórias quest Mas tem as mandatórias Fazer um bloquizinho gostoso Exatamente Gosto de jogos bonitos Assim E mecânica Você pensa numa mecânica específica? Não A locação do trabalhador A locação do trabalhador Pronto A locação do trabalhador Porque isso E fazer os... Geralmente A administração Administração Administrar recursos Isso Qual jogo vocês mais jogaram juntos? Essa é uma pergunta capriciosa Porque Pra os jogos que recebemos Ou que postamos os vídeos aqui no canal A gente joga bastante Pra poder fazer o vídeo de resenha Pra poder fazer o vídeo de regras Então tem essa constância Tipo assim Ah, o que a gente jogava muito antes Dependendo da época Não é mais o que a gente jogava muito agora Só que Dito isso Dito isso Qual jogo que a gente joga muito? Qual jogo que vocês mais jogaram juntos? Mais jogaram juntos? Eu e tu? Na época Tipo assim De todos os tempos Então Vamos dividir em dois Pequenos E grandes O pequeno Que a gente jogou muito Foi a escola de dragões Qualquer motivo Verdade! Eu ganhei muitas vezes Qualquer motivo De Viagem e tal A gente tava lá jogando A escola de dragões É um card game nacional Da Retropunk Publicações Eu acho É Retropunk Publicações Porque faz muito tempo Que eu não jogo Bem Fura olho Mas bem rápido também E ótimo pra dois jogadores Ficou bem bacana Então Um jogo grande Eu acho que foi Dixit Que a gente jogou mais A gente Tipo Sugou tudo Que poderia sugar Do Dixit Quem tá falando top 3 de casal Tem que ser os 3 ao mesmo tempo Em alta concordância Não A gente pode discutir sobre eles Né Porque por exemplo Eu amo Kick to Ride Rafael amém tanto Eu abusei É porque eu briguei A jogar muitas vezes Deixa eu ver Não Mas qual é o top 3? Top 3 Licença Top 3 do casal Que os dois gostam Ao mesmo tempo Jamaica A Jamaica Jamaica é a única E Jamaica já jogou um bocado A gente tá saindo do quadramento Bem O top 3 atual do casal Depois que a gente olhou Muitas vezes Depois que a gente olhou Ah tem ali também Não É assim O top 3 atual do casal Que a gente olhou bastante aí A gente analisou Porque assim Top 3 do casal Tem que ser os dois juntos Concordando Né Vamos lá Em número 3 Está o Tiranos da Ombra Eterna Que é uma construção de baralho Com Influência Controliária Que você vai Os elfos draws Lá em Ombra Eterna E você vai se dominando Então você ao mesmo tempo Está querendo conquistar pontos Através Do Das cartas Durante o deck building Como também Do posicionamento De suas tropas No tabuleiro Né E fora o plano de cartas E salários Das promoções É bem O segundo lugar O segundo lugar Foi quem? Jamaica Jamaica ele é um jogo De corrida Né Vence o melhor E também tem batalhas E Como é que a gente Revela as cartinhas Escolhe o movimento E revela Vai Faz o board game Aí Como é que é? Que fala? É Gerenciamento de mão Gerenciamento de mão E ele é muito divertido Gostoso Principalmente de jogar Com novos jogadores É bem legal Isso É bem divertido Tem tudo que você precisa Para chamar a atenção De novos jogadores Tem Bonito É bonito Tem miniatura Bonito Tem miniatura Tem interação Entre os jogadores E é Pirataria o tema Então eu gosto muito De pirataria Que faz o tema Pirataria É Ele gosta muito Do tema Pirataria Porque Cada dia Gosta muito Pirataria As pessoas podem Pegar esse áudio E usar Cúmulo Tá bom Beleza E em primeiro lugar Lots of Waterdeep Nosso primeiro jogo De alocação Trabalhador Se eu não me engano Se não foi Não foi Acomol Foi o segundo Não Foi o Takenoko Não Foi outro jogo Que isso Foi não Rafa Ele foi um dos primeiros Não foi menina Foi o Lots of Waterdeep Foi numa promoção Que a gente ganhou No jogando offline Aí eles enviaram Para a gente Porque na verdade Na promoção No jogando offline A promoção Era para receber um Carlos Só que não tinha Carlos Na miniatura Na época E aí eles falaram Você quer esperar Ou quer outro jogo E como eu já tinha visto Muito sobre Lots of Waterdeep Que era uma alocação De trabalhadores Bem temática Com D&D E aí Eu preferi O Lots of Waterdeep Foi ótimas coisas E por sinal Detalhe Foi o primeiro Foi o que iniciou O vídeo No canal do Youtube Da gente A casa NetLol Nosso primeiro vídeo É sobre Lots of Waterdeep Então o jogo É muito legal E a gente tem A expansão Scoundrels Of Skullport Que traz a corrupção Que é um detalhe Bem interessante No jogo E para quem não curtiu O primeiro Porque achava muito simples Eles participaram Por te disser O que te passa Só com a expansão Agora Fica bom Não Ele é bom do Jorge Mas assim Traz um Que é mais De estratégia Com a expansão Sim Lots of Waterdeep Vemos no canal Casa NetLol Que é de vez em quando Vocês incentivam Armandinha a jogar Qual a idade dela Está sendo algo fácil Para vocês Ela tem gosto Pelos jogos Gosta de jogar com vocês Ou é mais complicado Do que parece Nos vídeos É Eu vou deixar essa Para você Não mas assim Qual a idade dela Ah sim Armandinha tem 4 anos De idade E Rafael Tem o projeto De criar O seu próprio Adversário Seu adversário A altura É Mas Amandinha Vem muito A gente jogar Então Ela se interessa Pelos jogos Porque ela Quer participar Daquele momento Com a gente Então Ela tanto Vem a gente Jogar Fofan Como Vem a gente Gravar Então Tem esse Que é mais Vocês Vem ela Aqui na frente Porque ela Pede muito Para aparecer E olha Que a gente Fica Mas Será Será E aí Ela Sabe Ela ganha É Ela Aparece mais Nos vídeos De unboxing Porque quando Chega uma caixa Ela quebra A caixa Com o pai E aí Tem a estante Aqui de jogos Ela vê Muitos jogos E a gente Gosta Muito Desses jogos Bonitos Né Aqueles Abstatus Mais Sabe Mas Assim Sem graça Mas Todos Aqui Os jogos São chamativos E quando Eu estou Na mesa Preparando Para fazer As regras Ela Quer participar Quer olhar Quer mexer Até quando Eu estou editando Ela quer Me ajudar A editar Ela Geralmente Quando eu estou Jogando Ou fazendo As regras Ela mete a cabeça Embaixo do meu braço E vai Posso jogar Então Essa Vontade Dela De jogar Já ajuda Bastante Para ela Iniciar No hobby A gente Ainda Não tem Muitos jogos Infantis Para ela Os outros Jogos Todos Eu vejo Quais são Os jogos Mais interessantes Para adaptar As regras Para poder Trazer Ela para o jogo Para ela Ficar Querendo jogar Então Modifica As regras Para ela Se interessar Para ela Aprender Alguma coisa As vezes Eu coloco Termos em inglês Para também Aproveitar Para ensinar Para ela Pegar Um pouco Do meu trabalho Para Para casa E aí No quesito Amanda Sobre jogos Tabuleiro Ela Perde um pouco A concentração Em alguns momentos Quando passa Ela ainda Está aprendendo A esperar A vez dela De jogar Mas ela Espera Só que As vezes Quando demora Muito Ela quer Jogar Já Fazer A ação Para você Ou lhe ajudar De alguma forma Para você Fazer Sua vez Então Eu não sei Se ela é uma Alpha player Ainda Mas Ela gosta Dessa interação Uma coisa legal A gente jogou Rise of Augustus Com ela Rafael A gente jogou Como tem que jogar Tudo certinho E os poderes Rafael explicava Esse faz isso Esse faz isso E ela A gente ficava quieto Ela escolhia E ela ganhou o jogo A gente tentando ganhar Sabe A gente jogando Direitinho Como é para jogar E ela escolhia Os mais fáceis Para pegar Ela entendeu O que é que Precisava fazer Ela gostou Do Do bingo Do bingo Da coisa de bingo Então Foi um momento Muito assim Caraca Ela está Cada vez mais Envolvida É assim Não é bem assim não Mas assim A envolvida do tipo Não, não, não Não é bem assim No sentido de sozinha Ela fez o negócio não A gente não ficava calado não Porque eu lembrava os poderes No momento que ela fazia Essas escolhas Então Mas você falava E ela fazia a escolha E você Tá certo E aí ela pegava Agora você precisa Tirar esse exercício E quando tinha lá em cima Olha Uma biga vale um escudo O poder dela O seu poder Uma biga vale um escudo E ela escolhia Então vou botar em tal lugar A gente não dizia Bota ali Porque a gente não fazia isso Bota ali que é melhor pra você Escolhe essa carta Que é melhor pra você Não A gente ficava quieto E ela escolhia E ela conseguiu completar As oito cartas Primeiro que a gente Tá verdade Então Então tem isso Ela ainda não Ela no começo Não sabia perder Ela chorava Chorava E não queria perder E tal Desesperadamente Só que a partir do momento Só que a partir do momento Que ela vai amadurecendo Ela Eu percebi que ela tem falado menos Sobre perder Ela não tem falado tanto Sobre perder Ela brinca ainda Com a gente Quando ela não Não ganha Ela brinca Pra tentar ser o segundo lugar Então ela não Não é afetada tanto Ainda tem rompantes De Ah que coisa eu perdi Mas beleza Essa aqui Inventou de ensinar Uno pra ela Pra uma criança De quatro anos Não foi Ellen Não mas você incentivou Foi Thaís Não mas você incentivou A continuidade Como é que a pessoa Ensina É pra ensinar Sobre a vida Pra ela Como a vida Pode acabar Com seus sonhos Porque ensinar A uma criança De quatro anos Que ainda não tá Assim mais ou menos Com perder Ensinar Uno A nossa sorte E eu não tento Corrigir a Amanda É porque Quando eu dou Mais dois pra Amanda Amanda Ah obrigada Porque ela Não tinha A coquetinha na mão Aí tipo Tá ganhando Mais carta Pra poder E ela sabe Jogar o mais dois Ela sabe jogar O mais quatro Na hora Então pronto Aí A culpa não foi Só minha não Tá minha gente Tá Mas assim Muito arriscada Ela quer ensinar A prima dela De seis anos Ela tem uma prima De seis anos Que sabe jogar E que tem um pouquinho Da malícia Do Uno já Por incrível que pareça A menina tem seis anos Ela tem isso E aí Ela tava jogando Com a gente Com os adultos Ah Amanda Ia ficar de fora Aí eu Não Vamos jogar Comigo Vamos jogar Comigo E aí Ela Não Porque Sarinha Tava jogando Sozinha Deixa eu jogar Caramba Tá bom Vai Vamos ver E aí Ela Tá jogando No real E sobre Mais ou menos Quando vem Quando vem visita Aqui em casa Quando vinha Né Visita Aqui em casa Quando podia Ela sempre dizia Ah vamos jogar O meu jogo E aí Ela ensina As regras Ela ensina É muito fofinho Então pronto E outra coisa E outra coisa A gente não convida Ela pra vir participar dos vídeos É uma coisa que ela pede pra gente E aí a gente analisa se rola ou não Como vocês estão vendo Ela tá participando mais dos unboxings Porque rola unboxings E porque ela vê a caixa e quer abrir E quer abrir E ela pede Não é uma coisa que a gente tá É... Incentivando É ela que meio que vê e pede Não é uma coisa que vem da gente pra ela É eu tenho interesse de fazer uma parte infantil do canal Pra Amanda Então ela tá indo no caminho desse Onde vai chegar o momento onde a gente vai ter Jogos infantis Ou então As editoras mandam pra gente Jogos infantis E eu quero especificamente Jogar com a Amanda Gravar e tal Mas assim Nesse quesito de No momento agora Foi a Amanda que quis participar dos vídeos Pergunta 8 Que jogo vocês apresentaram a Amandinha E ela mais gostou E teve curiosidade E vontade de jogar Mesmo que não tenha ainda jogado corretamente Ou até o final É eu acho que a gente Meio que respondeu essa pergunta anterior Mas Ela É assim Um monte das cores é o que ela mais gosta Mas qualquer jogo que ela vê na mesa Ela quer jogar Qualquer um É verdade Qualquer um Tem ar com honra na mesa Ela quer jogar Ela vê que eu tô jogando Ela faz Deixa jogar Não sei o que E se interessa E eu invento regra e tal Alguma coisa assim Tem outros que eu falo Que ah Isso é jogo pra adulto Você não pode jogar ainda Ah eu sou criança Quando eu for adulto Eu posso jogar Né papai Então tá bom Aí Mas olha Amanda é feito borboleta Assim Daquele jogo Until Dawn Se você diz pra ela Que ela vai jogar o jogo Em algum determinado momento Ela vai lembrar Amanda will remember this Amanda vai se lembrar disso Porque depois ela cobra Sim Ela vai cobrar Ela se lembra das coisas Pergunta 9 É mais difícil Ser criadores de conteúdo No Nordeste Vocês acham que existe Algum preconceito Nesse sentido Bem Eu vou dizer pra vocês Que no começo Eu acreditava No bairrismo No sentido de que Tipo eu achava que Por causa do sotaque Alguma coisa do tipo O pessoal não via muito Nossos vídeos Alguma coisa Em relação a isso Depois eu comecei A desencarnar sobre isso E Eu fico imaginando Que assim Porque vocês percebem O nosso Se vocês estiverem assistindo Esse vídeo E vai no nosso canal Não conhece o nosso canal Se inscreve Aí você vai ver lá Que os vídeos As visualizações Não são tantas Aí Vem Então Aí vem esse negócio Do Se é difícil Ser criador de conteúdo No Nordeste Vocês acham que existe Algum preconceito Nesse sentido Eu ainda acho Que não Não é que eu ainda acho Mas Eu não acho que seja Mais por causa do preconceito Se existia ou não Eu estou achando Que é mais Que a questão de divulgação Porque a gente faz muito Um período Porque a gente começou Bombando Concordo A gente começou Realmente bombando Porque tinha poucos canais E tipo A gente estava investindo Naquilo Aí houve um período Onde Houve a doença De Ellen Teve crise Aí depois Teve a gravidez Aí a gente Deu uma pausa Grande Teve um hiato Muito grande E no YouTube Você tem que ficar Postando direto Para poder Criar essa comunidade E aí depois Assim De alguns Um ano Dois anos Para cá A gente voltou Para realmente Ficar focado No canal E aí vocês veem O nosso vídeo Tem essas poucas visualizações Aí eu acho Que é mais questão De divulgação mesmo A gente ainda Vai criar um público A gente está criando Uma estratégia nova Vai aumentar o público É Eu sei Calma Eu quero só Acrescentar uma coisa Nessa pergunta Mas A gente já sofreu Algum preconceito Por ser dona nordeste Eu acredito que não Não O meu achismo É só por questão De visualizações Na época Eu achava Que a pessoa Não vê muito Ou não gosta muito Porque Somos do nordeste E aí Eles querem ver Algo mais do sudeste E tal Ou Uma coisa que eu acho Que a gente não participa Tanto dos maiores eventos Sim O ponto dela É bastante válido Da questão de Difícil ser criador De conteúdo no nordeste É Porque não tem tantos eventos Aqui no nordeste Os maiores eventos Têm evento no nordeste Tá gente Só que não é um evento Divulgado Para o Brasil inteiro E mais Onde tem todas As editoras Não Isso acontece mais Com a galera De São Paulo Rio Com certeza BH Né Se existir Com certeza O pessoal Tá falando Nos comentários Mas tem aquele Tem aquele Tem aquele Tem aquele Tô chamando a gente Avisa aí Avisa aí Para a gente participar Mais um evento Que tá Começando a bombar E depois vem a pandemia Que é o Espada e Jocos Que é do nordeste Espada e Jocos O Arena das Peças Não é um evento Mas era uma reunião Então Mas era o que tinha Na época Sim Era o que tinha Tipo Ah Venham todos Não sei Mas era o que Abastecia a gente Do hobby E foi ali Que a gente começou Com o canal Que a gente começou A divulgar o canal E como ela falou Também A questão do Tudo acontece São Paulo Rio de Janeiro Esses lugares Que as editoras Também tão lá Né Exatamente As maiores Assim Peraí Mas enfim A Galápia A Galápia Aí ela é lá São Paulo Aí tipo assim Os eventos Que ela cria E tal Fica mais fácil Da galera De lá Participar As mesas de jogos De vídeos Que elas fazem Nós já fomos convidados Para eventos lá Mas não dá Para a gente ir Ah é Entendeu A gente já foi convidado Para a gente ir Ei massa Valeu Quanto Sei lá O que aconteceu Para a gente conseguir Mas Pode continuar chamando Um dia Dá certo Isso Continue chamando A gente ainda Vai Eu digo ok É Mas ele foi CCXP e tal A gente foi Exatamente É isso aí É a Devi Ah pronto Aí quando acontece Dos astros Dos astros Alinharem A gente conseguir ir para os cantos Aí veio uma quantidade De conteúdo enorme A Devi foi muito legal De braços abertos Antes da pandemia De braços abertos Antes da pandemia De braços abertos Você recebeu a gente A gente fez entrevista Fez um vídeo bem bacana Com um bate-papo Muito legal A gente aprendeu muito Então muito legal Assim É realmente O preconceito Pelo menos Direto Falando com a gente E tal A gente nunca recebeu isso Os outros criadores De conteúdo Dos outros lugares Do Brasil Sempre falam Bem legal com a gente Educados Não tem nenhum Transparece nada Do tipo Ah você é de uma região Então tem um Um Como eu digo Uma reação diferente Então a gente é bem amigo De Jack Explicador A gente é bem amigo De Paulo Do Corvil Então tudo isso Essas interações Entre os criadores De conteúdo Pelo menos com a gente É tudo de boas E outra Gente O sotaque é o charme Entendeu E outro Outra e outra O sotaque da gente É o charme E nós temos conhecimento Então quem faz um bom trabalho Quem tem conhecimento No que faz É uma coisa Então Lembre-se de Bilu Bilu é teto Nunca vou falar dele Mas você entendeu A piada Você tá rindo aí Essa foi pra você Mas você entendeu Você entendeu Eu entendi Né Quem é Criador de conteúdo Que faz esse conteúdo Bem feito Que faz com propriedade Meu É isso Tem que ser assim Por fim Qual jogo Vocês jogaram Mais recentemente E ficaram encantados E indicariam Para quem está assistindo Também conhecer Sagrada Ha Lindo o jogo Lindo o jogo Aí você explica o jogo Porque eu joguei E eu falava Manda que ela é lindo É sagrada Ele veio na mesma Eu acho que na mesma época Que azul É um jogo Onde você vai construir Vitrais Por que eu estou falando isso Porque Você vai entender É Você vai construindo Vitrais Através dos dados Que são rolados Entre os jogadores E os vitrais Dependem da dificuldade Que você pega também Você escolhe lá Qual a dificuldade Que você quer Coloca lá No vitral E aí Esses dados Tem os equipamentos Que dão poder de diferença Para você Para você Poder burlar Ou lhe ajudar Nas dificuldades Que tem Nas regras Que você não pode Botar cores iguais Um do lado da outra Não pode botar números iguais Um do lado do outro Então Esse sagrada Ele está limpo Eu acho Eu prefiro Ele prefere Eu gosto mais Do que azul Azul está um pouquinho Para baixo É porque Essa grada Tem mais coisa Para você fazer Tem mais equipamentos Tem coisas melhores Habilidades especiais Tem objetivos Diferentes Tem uma Tem uma maneira Diferente Para cada vez Que você for jogar O azul É aquilo ali É massa É gostoso de jogar Tem duas vezes É mais assim É tipo É gostoso de jogar Beleza Eu conheço Ele é tipo xadrez Eu gosto de xadrez E vou jogar xadrez O sagrada não O sagrada você gosta dele E ainda por cima Toda partida pode ser diferente Porque tem combinações diferentes De objetivos pessoais Objetivos públicos E os tipos de equipamentos Que estão Para você ali Você recomenda O mesmo Ou você vai recomendar O outro A aula exterior Com certeza É Cara É porque assim O estar A aula exterior Depende da pessoa Então vamos lá Se você está com Começando Se você está conhecendo Família Sagrada Se você é um tipo Não Se você curte Jogos temáticos Se você gosta De a temática De Star Wars E se você Não peraí Não Melhor Vou recomendar O tiranos da ombro eterno Eu gosto bastante Da construção De baralho Eu adquiri recentemente O Star Wars O exterior Foi mais recente ainda Mas o tiranos Ainda está Nesses meados De recente E aí eu digo ele Porque se você gosta De construção De baralho Ele é ótimo Se você gosta De controle de área Ele tem isso também Então a forma Que ele juntou Controle de área Com o construção De baralho Foi muito boa A produção dele Está ótima E lindo também É bonito Eu só aconselho Você esperar Algumas promoções Para poder pegar ele Eu esperei E consegui E se você ainda Não tiver Me assinco Com o jogo Com certeza Deve estar no meu canal Vídeos para você Se basear No No Tiranos da ombro eterno Se você é um jogo Para você ou não Mas é esse Que a gente recomenda É isso aí Então muito obrigado Em vez de obger Mais uma vez Por chamar a gente Qualquer outras dúvidas Que o pessoal Tem Pode falar aí Nos comentários Que a gente Vai responder É isso aí E Também Se curtiu Assina aí Nosso canal também Isso Se inscreva no canal E compartilhe os vídeos Assine o sininho Essas coisas todas aí Que todo criador Do conteúdo Geralmente fala Provavelmente No final do vídeo Mas tem que falar No começo Também E no mesmo Tchau 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 Tchau